Olha, mais uma grande apreensão de drogas foi feita no Oeste Paulista, em Pirapózinho. Quase três toneladas de maconha eram transportadas em um caminhão. Como você viu, Rubens Nakato disse que um homem foi preso. Vamos conversar com ele ao vivo. Em qual rodovia foi a apreensão, Nakato? Bom dia. Olímpio Ferreira da Silva, em Pirapózinho, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Mais uma grande apreensão essa semana de drogas aqui no Oeste Paulista. A polícia rodoviária estava fazendo um policiamento ali, uma blitz de rotina. Deu sinal de parada para esse caminhão com placas do Mato Grosso do Sul. E ao questionar o motorista, é sempre aquela mesma história, né, Casa Grande? Informações desencontradas, nervosismo, como eu sempre digo, sintoma da ilegalidade. Os policiais então foram revistar a carga deste caminhão. Caixas, né, aquelas caixas que levam frutas, legumes e verduras para o Seasa. Só que essas caixas estavam recheadas de maconha. O peso passou aí de 2.800 quilos da droga, né, mas essa grande apreensão. E o motorista, claro, de 33 anos foi preso aí em flagrante por tráfico de drogas. E agora permanece à disposição da justiça. A gente falou em mais uma grande apreensão, né, Casa Grande? E essa semana, em Alfredo Marcones, a polícia também interceptou um caminhão carregado com cebola, mas no fundo ali, né, havia muita droga também, quase duas toneladas de maconha. Polícia incansável nesse combate ao tráfico. Nessas rodovias aqui da região, que a gente sabe, né, são a rota caipira do tráfico. E a polícia tem suado a camisa mesmo aí para interceptar esses motoristas, enfim, esses traficantes que tentam passar com a droga aqui pela região, Casa Grande. Exatamente. Droga essa que normalmente entra pelo Brasil, pelo Mato Grosso do Sul, depois invade aqui o estado de São Paulo, invade o Sudeste pelas rodovias da região de Prudente. Teve mais, Ionacato. Vou contar para quem está em casa agora. Obrigado pelas informações. Obrigado por assistir.